O Tom acabou de mudar as taxas aí cobradas nas suas maquininhas de cartão. No geral, quase todos os planos foram impactados aí por essas mudanças e essas mudanças são válidas a partir de hoje, dia 10 de agosto de 2022. Mas será que muda muita coisa pra você que já tem uma maquininha de cartão do Tom? Ou pra você que tá pensando em adquirir a primeira maquininha, será que ainda vale a pena? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho muita informação pra te passar e te dar a minha opinião sobre qual seria hoje o melhor plano de taxas do Tom depois dessas mudanças aqui, beleza? Dito isso, então, vamos lá pro conteúdo. Meu nome é Cláudio Oliveira, sou especialista aqui em soluções de pagamento. Tô aqui no canal toda semana trazendo conteúdo pra te ajudar a escolher sempre a melhor solução pro teu negócio. Se inscreve por aqui pra você não perder os próximos vídeos e deixa aquele like maroto aí, ó. Não te peço nada em troca, apenas o like. Deixa o like aqui que te ajuda bastante, beleza? Lembrando a você que se fizer sentido pro teu negócio as maquininhas do Tom, aqui na descrição tem link pra todos os modelos aí, frete gratuito, compra com total segurança e 10% de desconto, cupom exclusivo aqui do canal, beleza? Dito isso, sem muito papo, sem muita enrolação, vamos lá falar dessas mudanças. Infelizmente, tivemos novamente mais uma alta da taxa Selic e de acordo com o Tom, esse foi sim o principal motivo aí desse reajuste, desse aumento de taxas. A gente sabe aí que a taxa Selic impacta tudo no nosso país, incluindo também as taxas de maquininha de cartão. E você que já tem uma maquininha do Tom ou pretende ter uma, precisa sim dessa informação atualizada e como eu tô aqui pra te ajudar, tô aqui trazendo esse conteúdo pra você. Então agora eu vou te contar todas essas novas mudanças aqui nas taxas do Tom. Mas antes, deixa o like aqui, ó, fortalece com o like aqui, que isso vai ajudar bastante aqui o canal. Tô trazendo conteúdo bem relevante pra você e só peço isso em troca. Deixa o like aqui que já tá de bom tamanho, beleza? Vamos lá pro conteúdo. O Tom oferece aí 4 planos de taxas e tivemos mudanças aqui em 3 planos do Tom. O plano básico foi o único que não sofreu nenhuma mudança. Já o plano Megaton, o plano Gigaton e também o plano Ultraton sofreram mudanças bem significativas que eu vou te contar a partir de agora. Começando aqui pelo plano Megaton, as taxas ficaram da seguinte maneira. A taxa no débito continua 1,69%. A taxa no crédito à vista também continua 3,49%. E a mudança no plano Megaton são pra vendas parceladas. A taxa no crédito parcelado em 12 vezes saiu de 14,97% para 15,97%, um aumento aí de 1% pra vendas em 12 vezes. Já no plano Gigaton aí a gente teve mudanças mais completas. As taxas do plano Gigaton ficaram assim. A taxa pra venda no débito sai de 1,48% para 1,79%. A taxa no crédito à vista sai de 3,44% para 3,69%. E a taxa no crédito parcelado em 12 vezes era de 12,49%. Agora ela vai pra 13,49%. Agora no plano Ultraton, que tem a menor taxa do Tom, também tivemos mudanças bem completas e eu vou te contar elas agora. Mas não sai do vídeo que já já eu vou te contar pra quem são essas novas taxas, se vai afetar apenas novos clientes ou toda a base de clientes do Tom, beleza? E no plano Ultraton as taxas ficaram assim. Pra vendas no débito, a taxa sai de 1,29% e vai para 1,39%. No crédito à vista, a taxa sai de 2,87% e vai para 3,20%. E no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa sai de 11,95% para 12,99%. Lembrando que o plano Ultraton é o único pós-fixado na Selic, ou seja, se a taxa Selic subir mais um pouco, as taxas desse plano também podem subir. Se a taxa Selic cair, as taxas desse plano podem cair mais um pouco, mas o plano Ultraton tem sempre a menor taxa do Tom. E o prazo de recebimento é em um dia útil para todos os planos. Beleza, Cláudio, eu já sei quais são as novas taxas aí, mas agora, para quem são essas novas taxas? Calma aí, vem comigo que eu vou te contar agora. As novas taxas aí do plano Megaton e Gigaton são válidas apenas para novos clientes. Então se você já tem uma maquininha do Tom no plano Megaton ou Gigaton, nada vai mudar para você, a taxa continua a mesma. Agora, as novas taxas do plano Ultraton são válidas para novos clientes e também para clientes antigos. Então se você já tem uma maquininha de cartão do Tom, você já está a partir de hoje dentro dessas novas taxas que eu acabei de citar para você aqui. Cláudio, agora, depois dessas mudanças, qual plano do Tom vale mais a pena? Deixando a minha opinião aqui bem sincera para você, o plano Ultraton ainda tem a menor taxa do Tom se a gente for comparar com outros planos. Se você já tem uma maquininha de cartão no plano Megaton ou Gigaton e estava pensando em migrar para o plano Ultraton, atualmente não vale a pena você fazer essa migração. Mas agora, para você que vai adquirir uma maquininha de cartão do Tom pela primeira vez, eu recomendo sim, sem dúvida nenhuma, o plano Ultraton. Ele tem sempre a menor taxa do Tom e por ser pós-fixado na Selic, caso haja um recuo da taxa Selic, a taxa desse plano pode ficar ainda mais barata. Então essa é a minha recomendação para você. Mesmo depois dessas mudanças, o plano Ultraton ainda tem o melhor custo-benefício. Bom, então é isso agora com você. Quero saber a tua opinião. Deixa aqui abaixo para mim nos comentários se você prefere o plano Megaton, escreve aí Megaton. Se você prefere o Gigaton, escreve Gigaton ou Ultraton. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tem outro vídeo sendo recomendado para você aqui, espero que você goste. E a gente se vê então nos próximos vídeos aqui no YouTube. Forte abraço e até a próxima. Valeu!